E acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus e foi para mim E se tiver mais outras alunas, eu sabia, quero ouvir toda você seja fiel Eu sempre vou chamar toda essa silêncio, e pra precisar eu vou estar aqui Um dia que eu dou o meu dia, eu vou te ver, eu vou te dar sempre pra mim Eu quero ver, eu quero ver Eu vou te dar sempre pra mim Eu vou te dar sempre pra mim